Sandro Cereis Onde rola só sucesso Deus está na natureza Me levem além do mar Pra ver que o filho da lua E dos sols vem atrás Amém 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 A partida tem um segredo, ele usa se revelar Neto nem cantou o desejo, e a vida floresce do mar O cromão é mais fogo ardido, a selva salgada é de voo Reflete o passado escondido, na jura é secreta de amor Você que só quer um chamego na pilar Bailando o teu corpo entre tudo bem de mel Nada na forzinha sacando os peixinhos Pensando que o sonho não vai acabar As gaivotas do céu, os vencedos do mar Água cristalina, corpo a corpo a se banhar As gaivotas do céu, os vencedos do mar Água cristalina, corpo a corpo a se banhar Água cristalina, corpo a corpo a se banhar É Fernando de Noronha A partida tem um segredo, milenioso a se revelar Neto nem cantou o desejo, e a vida floresce do mar O cromão é mais fogo ardido, a selva salgada é de voo Reflete o passado escondido, na jura é secreta de amor Você que só quer um chamego na pilar Bailando o teu corpo entre tudo bem de mel Nada na forzinha sacando os peixinhos Pensando que o sonho não vai acabar As gaivotas do céu, os vencedos do mar Água cristalina, corpo a corpo a se banhar Água cristalina, corpo a corpo a se banhar Fé, é nó, é Fernando de Noronha 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 Joga a galera Sandro C3 Onde rola só sucesso Ah, era um sonho lindo na terra Quero te mostrar o grito da guerra Sonhei por que sou assim Chorei, chorei, tive dó de mim Sei que a vida é feita de mil sabores Sei que a vida é feita de mil valores Sonhei, sonhei por que sou assim Chorei, chorei, tive dó de mim Não adianta ficar procurando lugar Que vai dar o sol um caminho sem fim Iluminando o céu e as estrelas da noite Fico a me perguntar Não adianta ficar procurando lugar Que vai dar o sol um caminho sem fim Iluminando o céu e as estrelas da noite Fico a me perguntar Onde está Ana Tereza? Um sonho de amor Ana Tereza Um sonho de amor Onde está Ana Tereza Onde está a noite Onde está a noite Que vai dar o sol um caminho sem fim Onde está a noite Onde está a noite Onde está a noite Onde está a noite A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL 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 Eu fui perguntar pra ela, meu amor, se a dança tá manivela, ela tomou Eu fui perguntar pra ela, meu amor, se a dança tá manivela, ela tomou Dizendo que aqui tá quente, assim tá frio, muito quente Tá frio, aqui tá quente, tá frio, muito quente, tá frio Pegando o dedinho dela, pegando o joelho dela, pegando o dedinho dela Só vi mais um pouquinho Pegando o rodinho dela, pegando o pedinho dela, pegando o dedinho dela Dizendo que aqui tá frio, eu fui perguntar pra ela, meu amor, se a dança tá manivela, ela tomou Eu fui perguntar pra ela, meu amor, se a dança tá manivela, ela tomou Dizendo que aqui tá quente, assim tá frio, muito quente Tá frio, aqui tá quente, tá frio, muito quente, tá frio Pega no dedinho dela, pegando o joelho dela, pegando a coxinha dela Só vi mais um pouquinho Pega no rodinho dela, pegando o pedinho dela, pegando o dedo dela Bota-se de bacainho, dança tá manivela Dança tá manivela Eu fui perguntar pra ela, meu amor, se a dança tá manivela, ela tomou Eu fui perguntar pra ela, meu amor, se a dança tá manivela, ela tomou Dizendo que aqui tá quente, assim tá frio, muito quente, tá frio Aqui tá quente, tá frio, muito quente, tá frio Pega no dedinho dela, pega no joelho dela, pega na coxinha dela So vi mais um pouquinho Pega no rodinho dela, pega no pedinho dela, pega no ombro dela Desce devagarinho, dança tá manivela Rodando, rodando, rodando Dança tá manivela Dança tá manivela Dança tá manivela Comiga agora a minha cruzão, dizendo que aqui tá quente Assim tá frio, muito quente, tá frio, aqui tá quente Tá frio, muito quente, tá frio, aqui tá quente Tá frio, muito quente, tá frio, aqui tá quente Tá frio, muito quente, tá frio Pega no dedinho dela, pega no joelho dela Pega na coxinha dela, sobe mais um pouquinho Pega no rostinho dela, pega no pedinho dela Pega no vigo dela, dança devagarinho Dança da mãe de vela Dança da mãe de vela Meu povo, é todo mundo mandando a mãe de vela Mero aviso a vocês Fonso Pilatos, Júlio César Quem é Hércules? É Faísca Faísca vai ser Hércules Chocolate vai ser aquele imperador gay Júlio César, desgraçado Rodamos Dança da mãe de vela 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 Jogamos Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela ela tocou Dizendo que aqui tá quente, mas se tá frio Muito quente, tá frio Aqui tá quente, tá frio Muito quente, tá frio Pega no dedinho dela Pega no joelho dela Pega na coxinha dela Sobe mais um pouquinho Pega no roxinho dela Pega no pedinho dela Pega no umbego dela Dança devagarinho Dança da manivela Rodando, rodando Dança da manivela Sandro Cereis Onde rola só sucesso Olha o Super Omer, gente E aí Se inscreva. Você faz minha vida muito mais bonita, é sempre uma festa de ver passar. É uma overdose e crifonita, menina, eu tava conto pra poder te amar. Queria ser o vento sobre seus cabelos, queria ser uma pra te molhar de amor. Queria ser o sol pra vedourar teus pelos, deixa pelo teu nome para uma de uma rola. Pra mim nossos caminhos já estão dançados, no fundo você gosta de me ver assim. Talvez seja teu jeito de dizer que sim. Tem vezes que o olhar é mais do que um beijo, às vezes o silêncio é só de uma paixão. Mas só quem sabe disso é a galera de Recife. Quer paixão que a mala é paixão que a boca quer, deixar o corpo enlouquecer. De suportar com meus beijos. Apeta, pega, não bate, se vejo da lua, não supero nem querendo amar. Louro de amor e desejo, sonho pra te namorar. Você faz minha vida muito mais bonita, é sempre uma festa de ver passar. É uma overdose de clitonita, menina, eu tava tudo pra poder te amar. Queria ser um beijo sob seus cabelos, queria ser uma planta de molha de amor. Queria ser o sol pra vedourar teus pelos, deixa pelo teu compadre uma de uma flor. Pra mim nossos caminhos já estão cansados, no mundo você gosta de me ver assim. Talvez seja teu jeito de dizer que sim. Tem vezes que o olhar é mais do que um beijo, às vezes o silêncio é só de uma paixão. Agora eu quero ver a mamãe, sacode pra cima do maluco. Quero paixão pra mamãe, fazer amor com você, fechar o corpo, enlouquecer, te sufocar com meus beijos. Apeta, pega no mar, te ajuda, ajuda no ar, supero nem querendo amar. Louro de amor e desejo, sonho pra te namorar. Louro de amor e desejo, sonho pra te namorar. Louro de amor e desejo, sonho pra você, fechar o corpo, enlouquecer, te sufocar com meus beijos. É o peca, pega no bar, eu se o pecho da lua, supero nem querendo amar. Louro de amor e desejo, sonho pra te namorar. Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh Vamos dançar aqui a dança da tartaruga, que eu tô afim de dançar também hoje Cê sabe, no ano passado eu ganhei o prêmio na dança da tartaruga A melhor coreografia do ano lá na Bahia Não teve calapéres certo Sandro Sereis Hoje rola nosso sucesso Um, dois, três Remando Um, dois, três Joelhinho, palminha, mãozinha, mãozinha Pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro De novo Um, dois, três Remando Um, dois, três Joelhinho, palminha, mãozinha, mãozinha Pra um lado, pro outro, pro outro Passeando descontraidamente no Reciculinha Procurando sua tartaruga de estimação Ó o Ricardão, ela faz Não dou Não dou Não dou Não dou Relaxa, eu dou Eu dou Eu dou Eu dou Passeando descontraidamente no maluco, beleza Procurando choca Ô, choca Ó o Ricardão, aí, viu Não dou Não dou Não dou Não dou Não dou Relaxa, eu dou Eu dou Passeando as tartarugas Passeando as tartarugas A tartaruga me balançou No swing da tartaruga No swing da tartaruga Quero amar você e ser feliz Viva o nosso jeito de viver Só uma tartaruga fica esperando o seu bem querer Na dança da tartaruga Na dança da tartaruga Na dança da tartaruga Eu não consigo viver longe de você Na dança da tartaruga Na dança da tartaruga Na dança da tartaruga Ainda te vejo numa bela de cinema Chuka, você foi meu grande amor Sempre que eu me lembro de você Bate forte uma saudade Pois a gente ainda se ama Quero amar você e ser feliz Viva o nosso jeito de viver Só uma tartaruga fica esperando o seu bem querer Na dança da tartaruga Na dança da tartaruga Na dança da tartaruga Eu não consigo viver longe de você Na dança da tartaruga Na dança da tartaruga Na dança da tartaruga Na dança da tartaruga Ainda te vejo numa bela de cinema E a cabeça pra um lado E a cabeça pra um lado e pro outro O rapinho da tartaruga também Vai subindo com a mãozinha Vai de mão Na levada Vamos lá comigo agora Um, dois, três Remando Um, dois, três Quatro, joelhinho Palminha, mãozinha, mãozinha Pra um lado, pro outro Pra um lado, pro outro De novo Um, dois, três Remando Um, dois, três Joelhinho Palminha, mãozinha, mãozinha Pra um lado, pro outro Joga! E a parceira da galera Batendo palma Somos três Hoje rola só sucesso Vida é viver, vida é sonhar Vida é fazer o amor balançar Vida é viver, vida é viver, vida é viver, vida é sonhar, vida é fazer o amor balançar Em cada lugar Em cada lugar desse mundo existe um amor verdadeiro Existe um amor verdadeiro Lemeleiro Lemeleiro Lemeleia Vida é viver, 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 vida é sonhar, vida é fazer o amor balançar E cada lugar do outro E cada lugar desse mundo existe um amor verdadeiro E cada lugar desse mundo existe um amor verdadeiro Lemeleiro Lemeleia 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 De paixão, agora eu quero ver a galera de Recife saindo do chão Todo mundo quer ver, por isso eu digo que hoje eu tô Tá, tá pra lá de praga, quero ver repalar Tá, tá pra lá de praga, quero ver repalar Deve ver, deve sonhar, deve fazer o amor balançar Deve ver, deve sonhar, deve fazer o amor balançar Então dá a boca desse mundo, que existe um amor verdadeiro Bragada é o sistema que rola em todo lugar Tá, tá pra lá de praga, quero ver repalar Tá, tá pra lá de praga, quero ver repalar É o corpo que tem que rola, sentimento de amor infinito Eu e você sempre é hora de carinho e na boca do jardim Na batida do coração, vi você me dar a mão, grande amor É o corpo que tem que rola em todo lugar de amor É o corpo que tem que rola em todo lugar Tá, tá pra lá de praga, quero ver repalar Quero ver repalar Tá, tá pra lá de praga, quero ver repalar Vida é viver, deve sonhar, deve fazer o amor balançar Vida é viver, deve sonhar, deve fazer o amor Vida é viver, deve sonhar, deve sonhar Vida é viver, deve sonhar Tem balé aí, tem balé aí, tem balé no Recifuli Joga Bajara Sandro Cereis Hoje rola só sucesso Vamos esquentar aqui as turbinas Quero ver a energia da galera, hein Hoje é o último dia Quero ver todo mundo animar Vamos deixar uma lembrança Uma lembrança inesquecível Do Aça de Águia no Recifuli A noventa e sete Vem! Tem balé nesse valeu Tem balé é o que é É xa letra coqueu Tem balé nesse valeu Tem balé é o que é É xa letra coqueu Tem a marca do marquês Entre todas as oriãs Um cantinho pelas três Nas pedras do calça São de subi, subi Qual é? O teu abismo Qual é? Teu compromisso Qual é? Na levanta do bumbum O sombê do cordial Liga o rádio, meu amor E vai lá Na levanta do bumbum O sombê do cordial Liga o rádio, meu amor E vai lá Esse é meu grito de guerra Que vem do mar Minha mãe é mãe já Esse é meu grito de guerra Que vem do mar Minha mãe é mãe já Minha mãe é mãe já Em bala nesse valeu De bala até o que é Deixe a letra coqueu Em bala nesse valeu De bala até o que é Deixe a letra coqueu Tem a marca do marquês E nas pedras do lião Um cantinho pra nós três Nas pedras do real Sadão Só te sobe Sobis Qual é? O teu abismo Qual é? O teu compromisso Qual é? Na levanta do bumbum O sombê do cordial Liga o rádio, meu amor E vai lá Na levanta do bumbum O sombê do cordial Liga o rádio, meu amor E vai lá Esse é meu grito de guerra Que vem do mar Minha mãe é mãe já Esse é meu grito de guerra Que vem do mar Minha mãe é mãe já Minha mãe é mãe já Tem bala que vai Tem bala é que vou Tem bala é que vai A onda que vai Meu amor Tem bala é que vai Tem bala é que vou Tem bala é que vai Meu amor Tem bala é que vai Tem bala é que vou Tem bala é que vai A onda que vai Meu amor Tem bala é que vai Tem bala é que vou Tem bala é que vai Meu amor Embala nesse palé, te embala até o que é, eixa-lhe pra qualquer um Embala nesse palé, te embala até o que é, eixa-lhe pra qualquer um É a marca do marquês, entre as fadas do leão, um cantinho pelas três, esperando o calçadão Só te sofrer, sofist, qual é? O teu ofício, qual é? O teu compromisso, qual é? Na levada do bongo, o som do ferial, liga o rádio, meu amor, e vai lá Na levada do bongo, o som do ferial, liga o rádio, meu amor, e vai lá Esse é meu grito de guerra que vem do mar, eô, eô, minha mãe é banjar Esse é meu grito de guerra que vem do mar, eô, eô, minha mãe é banjar Minha mãe é mãe já Embala nesse palé De embala até o que é Deixar a letra qualquer Embala nesse palé De embala até o que é Deixar a letra qualquer Minha marca do marquês E das pataturas Um cantinho pra lastre As pedras do calçadão Sou de ti, sou de sol, sou de sol O teu ofício é O teu compromisso é Na levada do bongo O som é do brilhial Ligue o rádio, meu amor, e vai lá Na levada do bongo O som é do brilhial Ligue o rádio, meu amor, e vai lá Esse é meu grito de guerra Que vem do mar Minha mãe é mãe já Esse é meu grito de guerra Que vem do mar Minha mãe é mãe já Minha mãe é mãe já Tem balé que vai Tem balé que vou Tem balé que vai Na onda que vai, meu amor Tem balé que vai Tem balé que vou Tem balé que vai Tem balé que vou Tem balé que vai Na onda que vai, meu amor Tem balé que vai Tem balé que vou Tem balé que vai, meu amor Tem balé que vai Tem balé que vai Olha eu aqui, gente Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem cobó e boiadeiro Tem balé que vai, meu amor Tem balé que vai, meu amor Tem balé que vai, meu amor Ei, ei, companheiro, sempre um violeiro, e também contar com a sorte, quem sabe, ganhar um beijo do Dorvalino, e me amar o ano inteiro. Tchê, tchê, tchê! Em festa de rodeio, não dá pra ficar parado, tem comboio e boiadeiro, e mulher pra todo lado. Em festa de rodeio, coração atravessado, eu sou um peão no meio, desse povo apaixonado. Ei, 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 companheiro, sempre um violeiro, e também contar com a sorte, Ei, 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 companheiro, sempre um violeiro, e também contar com a sorte, Quem sabe, ganhar um beijo doce, pra rainha do roteio. É bailão, é rodeio, festa de peão, também todo meio. É bailão, é rodeio, festa de peão, também todo meio. É bailão, é rodeio, festa de peão, também todo meio. É bailão, 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 é rodeio. Uma zampona, gostando alegria, a noite inteira animando a gente. Aum arrasta a pé até roiar o dia, tampou de carona num abraço quente. Beberigando no olho das palavras, pra refrescar a brasa do desejo. Na brincadeira pode dar romance, se a moça der chance, eu só pego um beijo. É bailão, é rodeio, festa de peão, também todo meio. É bailão, é bailão, é rodeio, festa de peão, também todo meio. Vem de semana o coração se agita, me arromba e me perfuma o toco. Onde tem festa e mulher bonita, mas eu vou embora quando passo o rodo. Pra qualora e na prajo, tudo pego, bem no compássio do meu coração. Eu me agarro na sua cintura, a gente faz louco dentro do salão. É bailão, é rodeio, festa de peão, também todo meio. Joga, galera! Em festa de rodeio, não dá pra ficar parado. Tem comor e boiadeiro, e mulher pra todo lado. Em festa de rodeio, coração atravessado. Eu sou um peão no meio, desse povo apaixonado. Ei, 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 companheiro, que quiser ser o primeiro, tem que ter o braço forte. Ei, 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 companheiro, tem que ser bom violeiro. E também contar com a sorte, quem sabe ganhar um beijo de galego e ganhar muito dinheiro. Eu sou um beijo de galego e ganhar muito. Ende e brincadeiros. Música Sandro C3 Onde rola só sucesso Música Música A galera de Campina Grande Aqui presente no Recife Não posso viver Sem um amor assim Não posso evitar Você nasceu pra mim mas vou te dizer Batata que é o fim Brincar com você É despartido Amorinho pra ganhar Só vai ter matador por isso você Ser batadinha já ouvi Música O medo passou O avião é bom Ele é meu Voando por aí agora sou Uma ave no céu O medo passou O avião é bom Ele é meu Voando por aí agora sou Uma ave no céu Batatata 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 Tamasa Batatata Batatata Tamasa Não posso viver Sem um amor assim Não posso evitar Você nasceu pra mim mas vou te dizer Batata que é o fim Brincar com você É despartido Amorinho pra ganhar Só vai ter matador por isso você Ser batadinha já ouvi O medo passou O avião é bom Ele é meu Voando por aí agora sou Uma ave no céu O medo passou O avião é bom Ele é meu Voando por aí agora sou O maluco beleza Batatata Batatata Tamasa 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 Música Eu só quero ficar contido Sandro, que nem Hoje rola nosso sucesso Eu já sei aonde mora o Mané Feliz o nosso amor Feliz o nosso amor Quero estar onde está você Viajar, nunca mais perder O amor que você me deu Vou guardar, vou agradecer Eu venho Nesse verão vou dar a Mané Uma bela de uma demissão Amor Me leva Com você nesse sol Te amando eu vou navegar Amor Te quero Meu sorriso me lembra uma noite de lua no mar Eu só quero ficar contigo Eu quero ser seu amigo Eu já sei aonde mora o nosso amor Feliz o nosso amor Feliz o nosso amor Quero estar onde está você Viajar, nunca mais perder O amor que você me deu Vou guardar Vou guardar, vou agradecer Vou agradecer Vem 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 No maluco, beleza Vou gritar bem alto Quero um beijo pra você O meu amor Mamãe tá aqui pra você Amor Amor Me leva Me leva Com você nesse sol Te amando eu vou navegar Amor Te quero Meu sorriso me lembra uma noite de lua no mar Lua de verão Eu só quero ficar contigo Eu quero ser seu amigo Eu já sei aonde mora o nosso amor Feliz o nosso amor Feliz o nosso amor Quero estar no Recifolia Curtindo com toda a galera bonita Queria também mandar um beijo a toda a galera dos blocos Dos outros blocos Dos outros blocos aqui presentes Tudo valendo meu rei Valeu galera Demais hein Nesse verão Vou gritar bem alto Mamãe sacode pra cima Brasil também Amor 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 Música Música Maluco Beleza Um, dois, três, quatro Todos querem Hoje rola só sucesso Você me levou Um bicho de seda E se transformou Num maluco Beleza Você me levou Um bicho de seda E se transformou Num maluco Beleza Olha assim, desse jeito Não vacile, não Siga em frente, tá tudo bem Vou de mala, me leva Vou dançar, amor Quem quiser, pastorinha, vem Leva a flor na avenida Seja o bom de mar Nesse som você vai chegar Vem que eu te dou, guarida Vem tomar na gata Tô maluco pra te beijar Quem é tão dá pra curtir Eu vou pelas ruas de Olinda Vadeiras que sobem Que desencantecem para Agora só você na beira Da minha parece tão linda Vem cá, meu chamego Que a vida não pode parar Ei, ei, tô maluco, beleza Ei, ei, tô maluco, beleza Ei, ei, tô maluco, maluco, beleza Ei, ei, tô maluco, beleza Ei, ei, tô maluco, beleza Ei, ei, tô maluco, maluco, beleza Olha assim, desse jeito, não vacile, não siga em frente, tá tudo bem Vou de bala, me leva, vem dançar, ah, quem quiser, passou de dar bem Leve a flor na brinda, seja o bom demais, nesse som você vai chegar Vem que eu te dou barilha, vem tomar barriga, tô maluco pra te beijar E essa onda vai curtir o prego pelas ruas de Olinda Ladeiras que sobem, que descem, brinquei sem parar Agora só você na beira, a maminha parece tão linda Vem cá meu chameiro, que a vida não pode parar e a mamãe sacode pra cima Ei, ei, tô maluco, beleza? Ei, ei, tô maluco, beleza? Ei, ei, tô maluco, maluco, beleza? Ei, ei, tô maluco, beleza? Ei, ei, tô maluco, beleza? Ei, ei, tô maluco, maluco, beleza? Vamos! Grande galera! Olha o asa de águia aí, gente! É o maluco, beleza? Tô maluco, beleza? Ei, ei, tô maluco, beleza? Tô maluco, beleza? Olha assim, desse jeito, não vacile, não siga em frente, tá tudo bem Vou de mala, me leva a bem dançar, amor, quem quiser, vassourinha tem Leve a flor na pedida, seja um bom demais, nesse som você vai chegar Vem que eu te dou guarida, vem tomar margarina, toma louco pra te beijar Quem é ta onda vai curtir o frango pelas ruas de Olinda Ladeiras que somem, que descem, brinquem sem parar Agora só você tá beira, papia, parece tão linda Vem cá mamãe, sacode do maluco, beleza, pra cima é galera Ei, 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 tô maluco, beleza Ei, ei, tô maluco, beleza Ei, ei, tô maluco, maluco, beleza Ei, ei, tô maluco, beleza Ei, ei, tô maluco, beleza Ei, ei, tô maluco, maluco, beleza Olha assim, desse jeito, não vacile, não siga em frente, tá tudo bem Vou de mala, me leva a bem dançar, amor, quem quiser, vassourinha tem Leve a flor na pedida, seja bom demais, nesse som você vai chegar Vem que eu te dou guarida, vem tomar margarina, tô maluco pra te beijar Quem é ta onda vai curtir o frango pelas ruas de Olinda Ladeiras que sobem, que descem, brinquei sem parar Agora só você na beira, ela me aparece tão linda Vem cá meu chamego, que a vida não pode parar Mamãe, sacode! Ei, ei, tô maluco, beleza Ei, ei, tô maluco, beleza Ei, ei, tô maluco, maluco, beleza Ei, ei, tô maluco, beleza Ei, ei, tô maluco, beleza Ei, ei, tô maluco, maluco, beleza Agora que tem a galera, todo mundo vai ter uma palma comigo Sando, sereis Hoje rola só sucesso Vamos nessa galera, hoje é o último dia Olha o asa de águia na avenida Oh, leva eu Leva também o meu amor E vamos juntos na avenida É carnaval em Salvador Oh, leva eu Leva também o meu amor E vamos juntos na avenida É carnaval em Salvador Oh, meu amor Oh, meu amor Quero te ver Em nosso corpo só vai estar eu e você Me tem a mão Vamos brincar com alegria Eu tô querendo te beijar Oh, meu amor Oh, meu amor E vamos juntos na avenida É carnaval em Salvador Oh, meu amor Oh, meu amor Leva também o meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor E vamos juntos na avenida É carnaval em Salvador Oh, meu amor Oh, meu amor Leva também o meu amor E vamos juntos na avenida E vamos juntos na avenida E vamos juntos na avenida É o maluco Beleza Joga, galera Agora eu quero ver todo mundo cantando com asa bem forte Mãozinha pra cima Vamos lá, galera Vamos lá Oi Oh, meu amor Leva também o meu amor E vamos juntos na avenida É carnaval em Salvador Mais uma vez, galera Oh, meu amor Leva também o meu amor E vamos juntos na avenida É carnaval em Salvador Sandro Cereis Onde rola só sucesso Eu vou voltar a minha fantasia Quero ficar com você Todo dia vou te ver Pelas ruas de Tadá Bahia A menina sou o céu Teu peixe do cível Cidade do meu coração A menina vai subir E a galera vai cantar Com toda a gentilita do verão Eu vou sair de Abadá 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 Quem dera Eu vou sair de Abadá Eu vou sair de Abadá Eu vou sair de Abadá Com a galera Eu vou sair de Abadá Eu vou sair de Abadá Eu vou sair de Abadá Abadá, abadá, eu vou sair de abadá Abadá, abadá, meu amor me leva É a galera de Recife Cabo, Ira, Lele, Bo, Carnaval e Salvador Vou voltar a minha fantasia Quero ficar com você, todo dia vou te ver Pelas ruas lindas da Bahia Bem-vinda sou o céu, meu beijo no sinel A cidade do meu coração O ilha vai subir, a galera vai cantar Com toda a gentilidade do verão Eu vou sair de Abadá, eu vou sair de Abadá Eu vou sair de Abadá, quem dera Eu vou sair de Abadá, eu vou sair de Abadá Eu vou sair de Abadá, tua galera Eu vou sair de Abadá, eu vou sair de Abadá Eu vou sair de Abadá, na vida Eu vou sair de Abadá, eu vou sair de Abadá Eu vou sair de Abadá, na vida Eu vou sair de Abadá, Abadá, Abadá Eu vou sair de Abadá, 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 meu amor me leva Oh!